Ela é uma princesa, e dá pra se notar Ela é uma princesa, nasceu para brilhar Que estilo ela tem? Seu sorriso nos faz bem Elegância tem também E sua coragem vai além Rodando, girando, dançando Ela é uma princesa, e dá pra se notar Ela é uma princesa, nasceu para brilhar Ombros para trás, sempre está demais E mesmo até caindo, levanta e sai sorrindo Ela é uma princesa, e dá pra se notar Ela é uma princesa, nasceu para brilhar O segredo de sua majestade tem uma razão É a bondade mostrando que a realeza está em seu coração Ela é uma princesa, nasceu para brilhar Ela é uma princesa, nasceu para brilhar Ela é uma princesa, e ela é uma princesa, nasceu para brilhar Ela é uma princesa, e dá pra se notar Ela é uma princesa, e ela é uma princesa, nasceu para brilhar